E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Bike Mundo. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês qual a minha opção de bicicleta de entrada. Eu peguei algumas peças, eu pesquisei bastante, escolhi umas peças para um setup de uma bicicleta de entrada que eu considero o ideal. Uma bicicleta com bastante tecnologia, tecnologia suficiente para não deixar na mão para atender bem em estradão, em trilha, uma trilha mais técnica, um pedal mais longo. Enfim, essa bicicleta que eu montei aqui com essas peças vai atender vocês para qualquer uso. E o principal para mim, ela aceita upgrade, então a gente vai começar realmente com um setup de peças. Algumas já bastante boas, mas em alguns quesitos para realmente baixar o valor ela é bem de entrada. Mas ela aceita sim um upgrade para que fique uma bicicleta bem competitiva, uma bicicleta muito melhor, um nível bem superior para que vocês possam competir com ela, enfim, para que vocês tenham um bom engajamento no mundo do ciclismo. Então a gente vai começar aqui pelo quadro, o quadro que eu escolhi é um First Active Tapered. Ele tem encabeamento interno, está aparecendo aqui do lado para vocês verem como ele é. Ele tem encabeamento interno, ele é tapered, que já é o padrão mais atual das bicicletas de médio a alto padrão, do quase topo de gama. E ele tem várias cores. O que eu acho bacana é porque normalmente essas bicicletas mais de entrada são ou brancas ou cinza ou preta. Então, como ele tem essas cores mais variadas, eu acho que pode fazer uma combinação bacana e dar um ar de bicicleta até de um ar de bicicleta mais premium, assim, não tão de entrada. E ele é alumínio 60-61, que é uma liga mais leve e mais resistente. Então esse quadro também não é tão pesado. Eu não tenho peso específico aqui porque a gente não pode ficar adentrando muito a peso porque essas bicicletas de entrada vão circular em torno de 14 a 15 quilos. Algumas podem chegar a 13, mas não vai fugir muito disso. Porque são peças de entrada. Então peça bem leve é muito caro. Então a gente vai focar aqui em preço e qualidade. O peso fica para depois. Em segundo, segunda opção, esse quadro da First, quase esqueci de falar, ele está custando R$559 no Mercado Livre. Eu vou deixar o link de todas as peças que eu citar na descrição do vídeo para quem quiser comprar e enfim. Mas quem acha esse quadro um pouco, um valor mais alto, de repente acha que no final desse vídeo o valor que eu vou passar para vocês ainda é um pouco alto, quer baixar um pouco, eu tenho duas outras opções, que é o Hava Pressure, que custa R$336,00, e o Absolute Nero. O Absolute Nero, garanto que vocês já viram rodando por aí, é um quadro já bastante comum de se ver em bicicleta de entrada e até com a bicicleta de um padrão um pouquinho acima, o pessoal costuma usar também. Ele também aceita upgrade, então ele é over, daí não é tapered, o Hava também é over. Então ele vai aceitar alguns upgrades, mas não tanto quanto o First Active. Porém, o Hava R$336,00 e esse Absolute Nero R$309,00. Próximo passo então, a gente vai agora para a suspensão. A suspensão que eu escolhi é da marca Santur, ela é uma XCM30, 100mm de curso, ela tem preload, mas não tem trava, nem no ombro, nem no guidom. Por quê? Porque ela é barata, ela é a suspensão que eu considero melhor do mais barato possível. Para mim, uma suspensão abaixo disso já não serve. E o valor dela, para o que ela oferece, é uma Santur, é uma marca muito bacana, ela é uma suspensão muito macia, não é tão pesada, apesar de ser de entrada, e ela é muito bonita também, como vocês podem estar vendo aqui no vídeo. Ela é uma suspensão bacana e ela custa só R$250,00. Então eu acho que é uma suspensão bastante válida, vai dar aí para pôr na bicicleta e usar ela por bastante tempo, mesmo fazendo aqueles upgrades que eu falei que é possível, dá para manter a suspensão ainda por um bom tempo, porque ela é macia. Tudo bem que não tem trava, então para um estradão vai perder um pouco de rendimento, etc. Mas é uma suspensão de entrada e ela é muito boa. Então é isso que importa. Em outra segunda opção, tem a RST Blaze, que ela também é a mesma coisa, basicamente o mesmo peso, também é muito bonita, só trouxe uma segunda opção de marca aqui, porque de repente alguém gosta mais de RST, alguém gosta mais de Santur, particularmente considera as duas tão boas quanto, basicamente igual uma suspensão à outra. Mas a RST é uma suspensão mais conhecida, a RST Blaze, ela custa R$300,00, então R$50,00 a mais do que a Santur aí. Então fica a critério de vocês a escolha. Próximo item, pé de vela. Esse aqui eu já fui direto para o integrado, é um pé de vela da Absolute, modelo Prime, ele tem 34 dentes, a coroa que vem original nele, já é o suficiente para uma subida mais técnica, ele vai atender porque ela não é tão pesada, é um pé de vela com a coroa mais reduzida. Ele também atende bem no estradão, claro que não vai dar para imprimir uma velocidade tão grande, com 34 e 11 dentes atrás, mas é o suficiente para um pedal bacana, não vai deixar na mão, e é integrado. É um pé de vela bom, é leve, é resistente, mas é Absolute, então é uma marca não tão top quanto Shimano, quanto Truvati, quanto FSA, etc. Então o valor dele fica mais baixo, fica aí nos R$260,00, o que eu considero um ótimo custo-benefício para o que ele oferece e para o preço que ele está pedindo. Então depois disso a gente vai para o câmbio. O câmbio eu optei por Deore, Deore 10 velocidades, com trocador já, ele vem a R$470,00, tudo Mercado Livre, link aqui na descrição. Eu já coloquei Deore direto, que já não é mais de entrada, é um câmbio considerado de média gama, porque ele tem 10 velocidades, e eu não gosto de câmbio dianteiro. Para mim câmbio dianteiro é só para incomodar, ele não traz benefício, tantos benefícios assim. Claro, porque eu vou fazer bastante trilha técnica e tal, vai ter uma redução bacana, mas eu uso 10 velocidades na minha bicicleta há mais de um ano, nunca precisei de realmente muita marcha, então o 10 velocidades me satisfaz muito bem, eu faço trilha, faço estradão, faço pedal longo, não tem aquela bateção de câmbio dianteiro, até porque câmbio dianteiro bom também é caro, dá peso, enfim. Deore 10 velocidades, melhor opção, que é o primeiro câmbio de 10 velocidades que a gente tem, R$470,00. K7, Deore 11,42, R$199,00, muito bom o preço, porque é Deore, né? Corrente, aí a gente vem para uma KMC X10, de 10 velocidades, R$99,116,00. É uma corrente boa, ela dura bastante, eu uso KMC na minha bicicleta, nunca me deu problema, sempre tem uma ótima durabilidade, uma resistência boa, ela mantém bem firme, ela não engasga, enfim, uma corrente muito boa para o preço que é pedido. Depois disso a gente vem agora para as rodas, e de roda eu resolvi escolher os aros da Vizan Xtreme 32 furos. É basicamente o ar que eu uso na minha bicicleta, é basicamente não, é exatamente o mesmo ar que eu uso na minha bicicleta. Ele é um pouquinho mais largo, eu não lembro certinho a dimensão dele, até posso deixar aqui do lado para vocês verem, mas ele é um pouco mais largo do que o comum, porque é o Xtreme Pro, e ele não é tão largo quanto o VMAX, por exemplo, que é usado no Downhill. E ele tem um preço muito bacana, o par desse aro está R$80, então é um custo-benefício muito bacana, para uma bicicleta de entrada, até mesmo de média gama, é um preço muito bacana, é uma peça muito boa. Cubo, Cubo eu optei por Shimano TX505, Shimano Turn, como a gente viu naqueles vídeos ali, de comparativo, Ishan e Shimano. Ele é Center Lock, então ele custa R$140, 32 furos, é a primeira entrada, é o cubo de entrada da Shimano realmente, o Turn, mas é muito bacana. Eu uso esses cubos, gosto bastante. Pneu, pneu que eu optei por V-Rubber, modelo Katana, o par, está R$90, a gente pode apresentar aqui, nessa soma, mais R$40, porque é R$20, mais ou menos, cada câmera de ar. Por que esse V-Rubber? Porque ele é um pneu 2.1 de largura, que eu particularmente acho o ideal, tanto para trilha quanto para estradão. Por que? Se a gente for ir para um pneu 2.2, 2.3, até 2.4, para trilha técnica ele é muito bom, mas macio, tem um grip bacana, mas vai roubar muita velocidade no estradão. Então se a gente partir de um 2.0 para baixo, 9.5, 1.5, até menos, os vários 700 que o pessoal, como eu, costumo usar na 29, vai ficar perfeito para o estradão, mas vai ficar impossível de usar a trilha técnica, porque o pneu vai ficar muito fino, não vai dar aderência, então não vai ficar bom. Então o pneu 2.0, 2.1, é o que eu considero ideal, para esse uso misto, essa bicicleta que vai servir tanto para uma coisa quanto para outra. Não vai roubar a velocidade no estradão e vai dar aderência nas trilhas mais técnicas. Raios. Raios não tem aqui, não tem link e tal, mas enfim, toda loja que faz montagem de roda cobre em torno de R$70, R$75 o par de rodas já raiadas e centradas, pronto para usar. Então vamos acrescentar aqui mais R$70 de raio para fechar então a parte das rodas. Agora a gente vai para o freio, a gente vai usar um Shimano MT200, eu escolhi esse freio porque ele é hidráulico, obviamente, é da Shimano, é o primeiro freio hidráulico que a Shimano traz, é o modelo de entrada, ele é mais ou menos como era antigamente o M315, para quem já conhece, já usou, é um freio muito bacana, ele tem um ótimo custo-benefício também, ele não é pesado, ele é um manete 3 dedos, então é um manete um pouco maior, mas dá para usar com dois dedos, com um dedo só tranquilamente para estradão, ele agarra bem, é um freio muito bacana e ele está por R$250 o par. Aí a gente vai precisar de disco, disco obviamente Shimano Center Lock por causa dos cubos, então o primeiro Center Lock que tem da Shimano é o RD10, que está custando o par R$90, é um disco bom, é o disco que eu uso, eu uso várias peças de entrada na minha bicicleta, agora, canote, mesa, e guidão, eu gosto daqueles kits que vem, eu não uso kit porque a minha bicicleta foi mudando, mas enfim, tem um kit da TSW, que ele tem um guidão já bem largo, guidão reto, bem bacana, para aro 29, tanto para estradão quanto para bateria técnica, e esse kit de canote, guidão e mesa está sempre por R$120, acho muito bacana também, muito válido, pode pôr que vai ficar bom. Banco, TSW também, já não para casar com o canote, mas porque é um banco bom, é uma marca boa, tem uma tecnologia bacana, é um banco macio, é um banco bem aerodinâmico, não vai causar nenhuma dor, nenhum incômodo no pedal, e custa R$55, não é muito pesado também, então acho que é um banco muito válido para a gente usar nesse setup. Agora, manopla, manopla ali, o punho, o punho pode ser mais ou menos qualquer um, eu optei por espuma, um punho de espuma que custa R$20 o par, de qualquer marca, desde que seja macio, porque como é uma bicicleta de entrada, a gente não, provavelmente, o Tui que vai escolher essa bicicleta não está tão acostumado a um pedal mais longo, vai sentir um pouco de incômodo nas mãos, vai doer um pouco mesmo de luva, é melhor que opte por um punho mais macio. Caixa de direção, sandal neck, é a que eu uso na minha bicicleta também, ela já está comigo há uns 3 ou 4 anos essa caixa de direção, não me deu problema até agora, não abriu folga, claro que tem que fazer toda a manutenção para que não abra folga, para que não fique entrando areia ali dentro, não pode levar a bicicleta com jato, toda aquela questão, mas se cuidar bem certinho dela, como toda a caixa de direção deve ser cuidada, ela vai durar bem. Claro que ela não é tão solta quanto uma FSA, ou essas outras marcas melhores, mas o preço dela é R$25, então é muito válido para esse setup que nós estamos montando. Próximo e para encerrar, pedal. Pedal, eu coloquei em uma plataforma de alumínio, por quê? Porque pedal clip é caro, nem todo mundo sabe usar, quem vai começar essa bicicleta é de entrada, então não vai começar direto com o clip, eu particularmente aconselho vocês a não começarem direto com o clip, porque primeiro vai ter que comprar uma sapatilha, que não é muito barato, segundo, que se tu for pegar sua bicicleta para, por exemplo, fazer um pedal no calçadão, na piramar, enfim, no centro, qualquer coisa, o pedal clip ele é muito confortável e não é seguro para usar de tênis, então vocês podem acabar se machucando por estar usando tênis ao invés de sapatilha no pedal, porque vocês também não vão colocar sapatilha para sair para dar um pedal ali na skin e voltar. Então, pedal plataforma de alumínio R$30, ele é um modelo tanto para BMX quanto para DH, para etc, porque ele é um pedal mais largo, então é mais confortável e prende melhor o pé no pedal. Fica bom também para a técnica e fica bom para estradão. Então a bicicleta ficou realmente bastante versátil, ficou com peças bastante boas e o valor total a gente chegou em R$2.850, aproximadamente, vai variar um pouquinho dependendo da promoção e etc, mas eu cheguei a R$2.850. R$150 a menos que a Grooves K50 que a gente viu no vídeo comparativo de bicicleta de entrada. Particularmente, vou dizer para vocês que essa bicicleta que a gente montou aqui agora é muito, muito melhor que essa Groove. O quadro é inferior, algumas peças dela realmente são inferiores a essa da Groove, mas relação de marcha é Deore, Deore das velocidades. Cara, isso já é média gama, não é nem mais bicicleta de entrada, é uma bicicleta já partindo para uma área mais de competição. Suspensão, não é das melhores que tem, é uma suspensão de entrada, mas é muito bacana. Quadro também tem uma geometria boa, tem cabeamento interno, tem, é tapered, então assim, é um peso bacana, é uma marca boa, First, é uma marca muito boa para quadros, então eu acho que a gente fez uma bicicleta aí muito legal, muito bacana, espero que vocês tenham gostado, o vídeo realmente ficou bem rápido para não ficar muito longo, eu peço que vocês deixem o like, se inscrevam, se não for inscrito e fiquem acompanhando o canal porque agora a gente está chegando no Natal, semana que vem é Natal e eu quero gravar um vídeo especial de Natal aí mostrando para vocês finalmente o quadro novo da minha bicicleta pronto, parece mentira, mas já está na reta final, essa semana ele fica pronto e para a semana que vem então eu vou gravar esse quadro com vocês, beleza? Obrigado por ter assistido, até a próxima e tchau, tchau!